Conheça essas seis alternativas naturais ao omifirazol. Embora seja um medicamento muito adequado para eliminar a acidez, existem alternativas naturais ao omifirazol, que nos proporcionam os mesmos benefícios sem efeitos adversos. O omifirazol é um medicamento usado para tratar problemas de estômago relacionados ao excesso de acidez, como gastrite ou úlcera perbiótica. O omifirazol é responsável por inativar as células parietais do estômago de modo que a produção de ácido estomacal é reduzida em 95%. Antiácidos e omifirazol Os antiácidos neutralizam o ácido clorídrico no estômago, causando um efeito imediato em face da acidez. Por outro lado, o omifirazol começa a produzir efeitos a partir do quarto dia, portanto, seu uso deve ser considerado como um tratamento de longo e médio prazo. Efeitos colaterais do omifirazol Estudos recentes associaram o uso prolongado deste e outros medicamentos para inibidores da bomba de prótons, PPI, às seguintes condições. Doença renal crônica Aumento do risco de fraturas devido à osteoporose Maiores riscos de apresentar demência Aumento do risco de doença cardíaca Alternativas naturais ao omifirazol Consumir esses remédios, juntamente com uma dieta saudável, pode nos ajudar a dizer adeus ao omifirazol, e combater os distúrbios do estômago causados pelo excesso de acidez. Bicarbonato de sódio Sendo um antiácido natural, o bicarbonato de sódio é uma boa alternativa natural ao omifirazol. No entanto, seu uso é contraindicado para pessoas hipertensas devido ao alto teor de sódio que a ingestão representa. Ingredientes 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 10 gramas 1 copo de água 200 mililitros Como fazer? Adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em um copo de água. Beba imediatamente, antes que as bolhas apareçam. Tome uma vez por dia, depois de comer. Vinagre de maçã Para evitar aditivos químicos, é importante adquirir vinagre orgânico de maçã. É um bom aliado para o controle imediato do desconforto da acidez gástrica. Ingredientes 1 colher de sopa de vinagre de maçã 10 mililitros 1 copo de água 200 mililitros Como fazer? Adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã a um copo de água. Beba uma vez por dia, antes da refeição principal. Suco de aloe vera Embora no mercado possamos obter aloe vera embalado, esse geralmente contém açúcares adicionados, portanto, torna-se ácido ao entrar no corpo. Por este motivo, é apropriado fazer o nosso próprio suco de aloe. Ingredientes 2 folhas de aloe vera Meio copo de água purificada 100 mililitros Como fazer? Corte as folhas pela metade, transversalmente, e remova a polpa com uma colher. Coloque a polpa e a água no liquidificador. Misture até obter um suco homogêneo. Modo de consumo Como tome, uma colher de suco de aloe todos os dias de manhã. O tratamento continua por pelo menos um mês. Mistura de iogurte grego e coentro. Sendo um produto laquetil, o iogurte fornece glutamina, o que ajuda a reduzir o ácido gástrico naturalmente. Essa é uma das melhores alternativas naturais ao homifirazol. Ingredientes 5 folhas de coentro frescas, 1 colher de iogurte grego sem gordura, 20 gramas, 3 quartos copo de água purificada, 150 mililitros. Como fazer? Misture todos os ingredientes até ficarem incorporados. Modo de consumo Tome esta mistura diariamente depois de comer. Anla A anla é uma groselha da Índia que, devido a grande quantidade de nutrientes, tem sido amplamente utilizada na medicina ayurvédica. Modo de consumo Consumir uma fruta diariamente, pela manhã. Devido ao seu sabor ácido, recomenda-se embeber antes em água salgada. Também pode ser consumido em pó comercial, tendo cuidado para que o produto adquirido seja de boa qualidade. Suco de melancia A melancia é uma boa alternativa ao omifirazol e pode ser consumida em coquetéis e sobremesas. Beber seu suco é uma excelente maneira de concentrar suas propriedades. Modo de consumo Beba um copo 200 mililitros de suco de melancia três vezes ao dia. Continue esta rotina por um mês. Hábitos e conselhos saudáveis Paralelamente a qualquer tratamento, é necessário adotar uma dieta adequada, baixa em gordura e abundante em frutas e vegetais. Evite alimentos com açúcares processados, pois estes podem desequilibrar as bactérias do estômago e retornar os sintomas da azia. Mastigue corretamente os alimentos para facilitar a digestão e evitar o refluxo. Em vez de três refeições abundantes, faça cinco pequenas refeições por dia. Música Música Legenda por Sônia Ruberti